Música Salve, salve, galenheiro YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luide e sejam bem-vindos ao meu, seu nosso canal Pessoal, gosta de GTA Online? Já se inscreve no canal Estou trazendo aqui pra vocês mais uma notícia, tá bom? É o seguinte Eu fiz em live isso aqui e aí depois eu fui pesquisar Vem aqui na loja de tattoos, no caso E a gente tava fazendo um bangzinho lá de comprar tudo no game O que acontece? Se você vem na loja de tattoos aqui Qualquer um, mano, não precisa ser essa especificamente Você vem aqui e coloca pra fazer tatuagem, tá bom? Tá, eu quero fazer tatuagem, parceiro Beleza Tá aqui meu personagem, bonitinho, cabelo rosa Mostrando tudo aquilo Aí se você vem aqui, pega uma, qualquer tatuagem Tá, nossa, tá caro o negócio aqui Vou pegar essa aqui, ó 9 mil Eu compro isso aqui Comprei, beleza Se eu venho aqui e comprar essa aqui E equipar essa aqui Vocês vejam que veio 100 aqui no casinho No Brother of Life ali Que é essa pintura, essa tatuagem Então, o que acontece? Se eu ficar aqui e colocando E ficar apertando X Eu fico tirando e colocando ao mesmo tempo Isso faz com que meu dinheiro Dá pra ver meu dinheiro ali descendo O meu dinheiro vai acabando Tá? O que acontece que Depois de eu ter feito isso em live Que foi na cagada Que eu nem sabia que isso existia Acho que muita gente também aí Nem sabia Se sabe É que tava explorando também Mais algumas coisinhas Tava pesquisando no GTA Force Que eu vou deixar o link na descrição É que isso está dando problemas Pros usuários também Sim Pra quem gosta de colocar tatuagem Tira e coloca um monte de vezes as tatuagens Acaba com que seu personagem Fique sem nenhuma tatuagem Tá? Fique sem nenhuma tatuagem E o pior Se você explorar esse bug Pra fazer glitz Que eu descobri que tem um glitch Pra fazer esse bug aqui Você pode perder todo o seu dinheiro Porque assim Você vem aqui Gasto O que que tá acontecendo? Tem alguém aqui pra matar alguém? Como que seja Mas enfim Você vem aqui Começa a gastar muito dinheiro Pra fazer esse tal glitch Que eu não vou ensinar aqui Porque o YouTube não deixa Ele pode bloquear meu vídeo Você pode perder o dinheiro Então cara Mais um bug pra lista Que a Rockstar colocou aqui no GTA Online Só pra variar, né? Eu não sei exatamente se é um bug Pelo menos a situação aqui De colocar e tirar Tatuagem Não é um bug Mas a situação que acontece Depois que você coloca É sim Um probleminha que tem dentro do game Tá bom? Então é isso pessoal Muito obrigado Se você assistiu o vídeo até agora Não esquece de deixar seu like aqui embaixo Aperta no joinha aí Deixa o seu comentário Compartilha E se inscreve no canal Minha cara tá aparecendo no vídeo Nesse momento Que eu ia pedir desculpas Hoje não vai ter live Por o seguinte motivo De eu estar sem Problemas na internet ainda Enfim E vocês estão ligados como é que é Tá bom? Então aperta na minha cara Que tá aparecendo no cantinho aqui Se inscreve no canal Beleza? Um forte abraço pra vocês Tamo junto E é nóis e é nóis E é nóis E é nóis E é nóis